Não, eu luto, eu ganho pra lutar. Quanto ganha um campeão paulista, por exemplo? As federações e confederações, pouco dão prêmio em dinheiro. Você ganha medalhas e ganha a visibilidade pra você trabalhar a sua imagem. Pio, essa é até uma pergunta, mas é cara uma inscrição, não é? Ah, é... É uns 200, 300 reais, né? Tem os dois lados, eu concordo que pra muita gente, uma fatia muito grande da população, tirar 200 reais por mês, porque aí tem o lance também, você não pode competir uma vez por semestre. Você tem que competir o mês, em todo mês, às vezes até mais. Fica pesado. Só que aí tem o outro lado. A gente quer campeonato com ótimos juízes, com ótimo tatame, com ambulância na porta, com banheiro limpíssimo. Não dá pra cobrar 50 reais e ter isso. É complicado. Você é um cara que veio aqui e que tá falando bem das federações, assim. Eu vejo você como gostando muito da nossa federação paulista, né? Mas eu não sei se necessariamente eu escuto isso de todo mundo, assim. Você acha que esse dinheiro que é investido, ele é realmente justo? A premiação é justa, assim? Ou você acha que tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Olha, eu, como eu te falei, a minha equipe não é profissional, a gente faz como hobby. Então, é difícil pra mim entender. Eu acho assim, se você pagar um pouquinho menos, você vai ter um campeonato pior. Isso é oferta e procura, não tem como. Quantos inscritos tem por base um campeonato paulista? Ah, não tenho ideia. Mas é muito, não é? Bastante, bastante. Os campeonatos são muito, muito... E um paulista deve ser uns 250 reais. Se eu falar pra você que eu não sei, meus alunos... Se alguém tiver assistindo, manda aí. Uns 180 reais. Tá, vamos chutar 200. Vamos imaginar que você tenha lá... Eu não sei se... 300 pessoas inscritas. Mais, mais, mais. Mais, né? Mais, mais. Eu acho que chega próximo de mil. Você acha que realmente todo esse dinheiro é gasto? Você acha que não poderia ter uma premiação mais gorda pros atletas? Então, eu... Eu tive uma conversa uma vez com o mestre Otávio. O mestre Otávio é meu amigo pessoal. Assim, tudo parece fácil com uma visão de fora, tá? Exato. Eu entendo um pouco esse lado. É, a ideia é você entender mesmo. Eu que estou a... Desde o primeiro dia da federação eu estou. Eu não me lembro de ter faltado num campeonato ou outro se eu não estivesse doente. Eu tô sempre... Eu não sabia. Por exemplo, transporte de tatame. Tem que lavar o tatame. Deixa eu ver se eu lembro as coisas que ele me falou. Tem que lavar o tatame pra guardar. Aí você pega o tatame depois de guardado. Você lava de novo pra levar. Tem caminhão pra levar o transporte. Tem o lance da internet e as nuvens, que são caríssimos esses negócios que eu não entendo bem. Tem que pagar juiz, tem que pagar mesário, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Então, a gente... Eu já fiz essa conta também de... X inscritos vezes o valor. Nossa, é um valor muito grande. Mas gasta-se muito pra ter uma estrutura dessas. Gasta-se muito mesmo. Então, você imagina... Falaram que é 200 conto pra se inscrever. É, por volta disso. Agora, você imagina o tanto que... Água, água pra todo o staff da federação, comida pra todo o staff, final de semana. E não sei... É complicado. O que deveria ter, que eu acho que é o caminho, é o futuro, é os patrocínios. Então, você conseguir trazer patrocínio pra que alivie pra federação, ou confederação, pra que eles possam aliviar as taxas de inscrição. E hoje, se você prestar atenção no patrocínio, quem patrocina um campeonato de jiu-jitsu, quem tá diretamente ligado no jiu-jitsu, quem tem fábrica de kimono, quem vende faixa, teria que ser... É porque ainda não tem tanta visibilidade na mídia, né? Teria que ser, tipo, a Coca-Cola patrocinar, a Gatorade, a Ford, patrocínios... A Red Bull, a... É, patrocínios realmente... A Red Bull deveria mesmo. Não tem suplemento patrocinando, empresa de suplementos também? Não sei, não sei. Que eu saiba, não, mas eu não vejo. Se você não sabe, deve ter pouco, pelo menos. Não, deve ter pouco. Então, eu acho que você está seguindo pra isso, sabe? Profissionalizar. Eu acho que esse é o caminho, mas é muito complicado. Porque fazer essa conta de quantos atletas têm inscrito, vezes o valor, Não fecha. Não, fica superficial demais. Se você conversar com qualquer um dos representantes, qualquer staff, pra girar o campeonato, gasta-se muito dinheiro. O árbitro ganha? Todo mundo ganha. Tá. Todo mundo ganha. E as medalhas? Um monte de medalhas, um monte... As medalhas antigamente eram medalhas, assim, super simples, medalhas, assim, acanhadas. Tem umas medalhas bonitas, né? Cada puta medalha, sabe? As medalhas, cada campeonato tem a sua medalha, cada campeonato tem... Tá caminhando. Eu acho que o próximo passo é realmente pagar prêmio em dinheiro. Mas nenhuma federação e nenhuma confederação do mundo pagam. Alguns prêmios, assim, no final do ano, um ranking, ou a Federação Paulista, fora esse lance da pandemia, né? Tem campeonato pan-americano, a federação faz um tipo de um torneio entre os melhores colocados e dá passagem, estadia lá. Então, tá começando a ter o retorno. Obviamente, a pandemia atrapalhou bastante, né? A gente andou pra trás. 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 Obrigado.